Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a Spellcaster University aqui no canal do Aka Mais, o que é um prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa campanha aqui, no primeiro episódio nós fundamos nossa Universidade de Magia, nós abrimos um lugar aqui nível 2, é o Marcanic Room nível 2, que é excelente, tem um eficiência bônus aqui de mais 10, que é muito bom. E nós temos aqui também a Shadow Room, tá bom? Então são os dois lugares que ensinam algum tipo de magia aí pra galera, né? Então se a gente clicar no estudante aqui, por exemplo, a gente pode ver que ele deveria pelo menos estar aprendendo Shadow, de fato, tá vendo? E Arcano, que também de fato tá. Agora o restante a gente não tá ensinando nada, porque a gente não tem salas pra essas coisas. Ah, na verdade a gente tem essa sala aqui, Enchantment Workshop, acabou de ter ela e agora vai ensinar magia azul aqui pra essa galera também, certo? O importante é que eles peguem níveis em cada uma das disciplinas aqui, então isso aqui seria os grupos, né? De tipo de magia, e cada uma dessas coisas aqui seriam as disciplinas, tá? Só pra vocês entenderem mais ou menos. Ah, beleza, vamos fechar aqui, vamos deixar o tempo passar. Felizmente no último episódio nós tivemos um monte de debuffs, né? Um monte de eventos negativos que atrapalhou bastante. Contudo, a gente tá tendo sorte na tirada das cartas, isso eu não vou reclamar não. E antes de mais nada, eu vou pedir pra você curtir aqui. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, ativar o sininho. E também deixando nos comentários o que você tá achando dessa campanha e o que nós deveríamos focar aqui, tá bom, galera? Vamos lá, vamos clicar aqui, o que você tá falando? A gente pode... Mais uma common room? Não é ruim. Pegar duas cartas de banner? Também não é ruim. Banner real. Ou perder 20 de reputação com o rei e ganhar mais 30 com o Lord of Evil e mais 30 com a guilda. Galera, isso aqui não é ruim, sabe por quê? É, nós temos dois personagens que só de ter eles aqui, eles já vão aumentando gradativamente a nossa reputação com o reino, tá? Eu não me lembro quanto que tá, mas eu acho que tá acima de 20. Então, talvez, a gente deveria considerar isso aqui assim. O que vocês acham? Galera, a gente vai jogar um jogo um pouco mais ganancioso. Se eu fosse menos ganancioso, a gente poderia pegar essa common room aqui, que seria maravilhoso. Só que a galera tá concordando que faz sentido a gente pegar essa última. Porque com mais 25 de reputação, com qualquer uma dessas guilds, você já ativa o primeiro buff. E só de você ativar o primeiro buff, já vai dar muita coisa pra gente. Infelizmente, a gente vai perder 20 de reputação com o reino. Mas como eu expliquei pra vocês, a gente tem alguns professores aqui. Só da gente manter eles, a gente vai aumentando um pouquinho essa reputação com o rei. Ou seja, nós temos como reverter essa coisa, tá? Então, vamos clicar aqui. Deixa eu pausar o jogo, que eu quero ver como que tá. Vamos aqui nos locais. Como é que tá com o reino? Cadê? Deixa eu achar ele. Tá, galera? Olha só. Com o reino aqui, a gente tá com menos 19. Ou seja, nós perdemos o bônus de mais 25. Que é ruim no geral, certo? Beleza. Só que nós ganhamos aqui, galera, mais 30 com os aventureiros. A gente já ativou aqui, os estudantes geram mais 10 de magia arcana, enquanto eles estiverem estudando. Que é maravilhoso, porque a gente já tá focado justamente em arcana. Isso é muito bom. E nós pegamos aqui também, mais 30 com o loja das trevas. Os estudantes vão gerar mais 10 de shadow mana. Que é justamente o que a gente tá focado. Ou seja, no final do dia, né, o bônus ainda é melhor do que a gente quer. Vamos melhorar aqui. E agora a gente tem que dar um jeito de... Talvez até contactar. Vamos tentar falar com eles? Peraí, peraí, peraí. Vamos fechar aqui. Vamos no local, vamos aqui nesse cara. Eu não consigo mandar lá. Eu preciso de dinheiro pra mandar lá. Ah, porque tá no delay aqui. Ainda tá indisponível comunicar com alguém, tá vendo? Ainda tá no delay. Vamos ver aqui mais um estudante que é maravilhoso. Ele é corajoso, que é bom. Ele é agressivo. O que é ruim. E ele é ugly. O que é ruim. Mas tá bom. Average smart. Tá bom. Você vai pra tamboril, na real. Tu gosta desse cara, eu acho que ele pode ir pra tamboril. Não é uma ideia, não. Isso aqui é trabalhador. Pretencioso e feio. Ok. O problema é aumentar o bottom, né, dos personagens. Isso aqui é bem ruim. Mas ele é smart. E ele tem muito dinheiro. E ele é trabalhador. Tá, vem pra tamboril. Eu tava decidindo se eu ia colocar ele em tamboril ou aqui. Esse cara é miserável. Ou normal. Corajoso. Imperativo. E heavy sleeper. Heavy sleeper. Hum. O fato de ser miserável, a gente joga aqui. Death é ruim. Beautiful é ok. Smart é muito bom. Esse cara a gente quer pegar ele. Onde a gente vai colocar ele? Tamboril ou na sala geral? Hum. Tamboril, Elis. Ok. Beleza. É isso. Pegamos uma galera aí, né? Pegamos uma grana. A gente tá conseguindo pagar o que a gente deve. E tá girando mana aqui, né? Ok. Tem mais um monte de evento pra gente clicar aqui, galera. Vamos clicar. Vamos pagar essas taxas aqui. O que que tá rolando aqui? Mais um estudante. Que ele é... Tem muito grana. Ele é shifty. Não é tão ruim assim. Ele basicamente se comporta pior do que os estudantes na média. E ele também... Ele precisa comer mais, basicamente, pra ficar satisfeito, tá, galera? Só que ele é shadow discipline. Hum. Ele vai aprender magia de shadow mais rápido, tá vendo? O que é ok, na verdade. Isso aqui não muda muito o jogo, não. A gente pode colocar aí tamboril. Não é ruim. Opa! Temos o primeiro werewolf que chegou aqui. A inteligência dele não é muito boa, mas ele tem muito dinheiro. Tá. O fato de ele ter muito dinheiro... Meu Deus. Ele é a bit slow and deaf. Esse cara aqui vai ser horroroso. Mas vem aqui pra classe geral. Ele tem muito dinheiro. Esse cara aqui é smart, average, gourmet. Nunca tinha visto. Aprende magia natural, mas... Mais lentamente e aprende alquimia. Meu Deus. O cara é bem específico, né? Só que ele é smart. E diminui um pouquinho isso aqui. Hum... Vem pra tamboril. Você é smart. É miserável, infelizmente, que é ruim. Claustrofobia. E antissocial. Eu acho que você vai embora. Apesar de ser smart. Mas miserável é ruim. Então, bora. Ok. O que você quer? Tá, galera. Veio esse evento terrível de novo. Vamos só aceitar que dói menos. Porque é a vida. E a gente pode falar com alguém. Deixa eu tentar melhorar minha relação aqui com a inquisição. Cadê o... Cadê a inquisição? Cadê? Segui o peace center. Inquisição. Cadê o ser? Orcs. Ok. Inquisição. Porque se a gente tiver 50 de relação com a inquisição. Aquele evento vai parar de me encher o saco. Então, eu quero contactar eles. Quero. E a única coisa que a gente pode fazer aqui é melhorar em 5 a nossa reputação. Foi terrível. Deveria ter contactado outros. Por exemplo, os Orcs. Mas tá bom. Mais um evento. Vamos ver. O... Futuro Brilhante. Ah, é pra gente começar a escolher nossos objetivos, galera. Deixa eu ver aqui o que a gente pode escolher como objetivo. Ok, galera. Todo mundo concorda que o Lich é mais fácil. Porque ele pede necromancia. E a gente já tem isso. Inclusive, agora. A gente pode fazer uma casa focada em aprender a magia das trevas aqui, né? A gente pode fundar essa casa aqui. A gente vai fazer isso. Vamos clicar aqui. Antes de clicar nos próximos eventos. Vamos pagar aqui nossos débitos. A gente já pagou, na real. Ah, eu vou fundar uma nova casa. Vamos fundar uma nova casa aqui. E essa casa, galera. O que a gente vai colocar? Vai colocar ela pra ser focada aqui em Shadow, né? Ah... Eu preciso proibir as outras coisas? Não. Mas se a gente fizer uma casa somente focada em Shadow. Então, o que vai acontecer? Provavelmente, a gente vai formar mais necromantes ali. Beleza, galera. Então, essa aqui é a nossa casa. A casa Nazgarik. Em homenagem aos Nazgûls, né? A gente vai com o Gourmet Steadfast. Porque Gourmet, ele... A pessoa, quando ela vai no refeitório comer. Ela vai se saciar 30% mais rápido. E Steadfast vai ajudar ela a perder menos sanidade. Justamente num lugar que é focado em escola... Em escola... Em escola Shadow. Então, faz todo sentido, né, galera? Aqui, o uniformezinho deles vão ser preto. Vamos ativar isso aqui. Let's go. Certo? Beleza. Tem alguns estudantes aqui chegando, ó. Então, o Noise Classroom... Eu poderia gastar algumas coisas aqui pra ganhar... Ah... Pra ganhar... Por que eu não posso fazer isso aqui? Eu tenho que ter pelo menos 25 pontos. E eu tenho 24. Tá bom, né? Então não faz nada. O que você tá fazendo aqui? Ah, mais alguém chegou. Yes? Ah, você é pobre, normal, é poor. O que é isso? Presença aumenta o bordo dos personagens. Mas ele aprende arcano mais rápido. Uh! Dá vontade de colocar em tamboril, hein? Não seria ruim. Ok. Discutindo com o pessoal... Galera, pra quem não tá entendendo... Eu tô gravando isso aqui ao vivo na plataforma. Se você não me acompanha, o link tá aqui na descrição. Clica lá e me acompanha. E também já aproveita e deixa um like aí se você é novo no canal. Seja muito lindo. Se inscreva pra ficar por dentro de todo o conteúdo. Tá bom? É isso. Ah, vamos lá. Vamos pegar esse cara aqui pra tamboril. Já... Uh! Tô esquecendo de mudar os nomes, galera. Shadow Discipline. Maravilhoso. E alérgico é natural. Ah, muito bom. Um bit slow. Um bit slow. Mas acho que é o primeiro candidato. O que vocês acham, galera? Beleza, galera. Esse cara aqui a gente vai pegar. Deixa eu colocar ele aqui como sendo o trocinho. Então, ele vai ser o primeiro candidato aqui pra Nazgarek, que é muito bom. Ah, esse cara aqui tem muita grana. Infelizmente, ele não aprende nada. Ele é bom em arcano. Não é demoralized. Ele perde sanidade com o tempo, né? Tá. Dambi com arcano scholar. Ele ainda vai ser um personagem ruim, tá? Mas ele é muito bom. Então, coloca aí na classe geral e bota. Ok. Let's go. Deixa... Vamos despausar? Deixa as coisas acontecerem aí. Infelizmente, a gente tem... Agora que a gente tá fazendo um pouquinho de dinheiro, tá vendo, galera? Agora que a gente tá fazendo um pouquinho de dinheiro. Agora que a gente tá fazendo um pouquinho de mana. Quem sabe consiga fazer alguma coisa agora, né? Mas, logo no início, assim, você tomar duas porradas de cem em todas as manas, não costuma ser uma boa coisa. Não costuma ser uma boa coisa. Ah, além disso, galera. Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos vir aqui? Eu esqueci de olhar cada um desses estudantes aqui. Talvez a gente consiga queira repartilhar aqui. Vamos ver. Tá, galera. A gente não quer modificar ninguém. Deixa só um personagem lá mesmo. Depois a gente vai enchendo a casa... A nossa casa. O que que tá rolando aqui? Uh, mais uma especialidade. Vamos ver quem a gente vai escolher aqui, galera. Ok, galera. Todo mundo concordou que Arcano, nesse caso, é melhor. Porque a gente já tem. Eu acho que a gente tem a sala de alquimia também, galera. Se eu não me engano, isso aqui é alquimia. Mas eu concordo com vocês. A gente já tem a casa do Arcano. A gente já tem o lugar pra estudar Arcano. Arcano is the way. A gente tem o... Ah, não. É que é encantamento. Ainda bem que eu não peguei. Express Cleaning. O que que você tá falando? Basicamente, eu tenho que te dar cem de dinheiro e receber um Genitor. Que é muito bom. 25 de dinheiro e pegar uma poção do Void e uma carta de limpeza. Ok? Ah, 50 de gold e pegar um Droller. Eu não sei o que é Droller. Eu não sei. Ah, ou não pegar nada. Eu sinceramente acho que a gente pode ir com o Genitor aqui. O que que vocês acham, galera? Ok, galera. Eu acho que todo mundo entende que cem de ouro numa carta aqui de Genitor é insano. Vamos, inclusive, pegar essa carta aqui e colocar em algum lugar. Vou colocar aqui. Vou colocar por aqui. Ela não trava nada. Então, a gente basicamente pode colocar em quase qualquer lugar. Eu não quero atrapalhar esses dois aqui. Porque a gente tá subindo de dois em dois, né? Pode colocar ela aqui, eu acho. Ou aqui. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Vou contratar um cara. Não sei. Procrastinador é ruim. O Procundrico é melhor do que Procrastinador, eu acho. Certo? Procrastinador, ele fica 25%... Mais lento. É corajoso, ele é fã. Inspirador e researcher. Tá. É tanto faz aqui, na real. Não sei mesmo. Pode ser. Vamos clicar aqui. Mais estudantes. Yes. Vamos ver aqui, galera. É ambicioso, smart, average. É agressivo. Que não é tão bom assim. E é old-fashioned. Esse cara aqui é um forte candidato. Pra vir pra Nazgarrick. Ele também poderia vir pra tamborinho. Tá? Eu acho que as duas escolas meio que encaixam bem ele. Como ela é neutro ou neutro, qualquer uma das duas seria bem interessante. O que vocês acham, galera? Beleza, galera. A galera voltou e selecionou o tamborinho. Eu colocaria ele aqui, mas a galera voltou e selecionou pra cá. Então, vamos pra lá. Esse personagem aqui, infelizmente, é um pouco lento. Ele não aprende light. Ele perde um pouquinho de vida. Ele é cômico, que é muito bom. E ele é corajoso. Tá. O fato dele ser cômico e corajoso me faz querer colocar ele aqui. Tá? Por quê? Porque ele aumenta os outros personagens. Vamos colocar ele lá. Perfeito. Deixa ele aí. O que tá rolando aqui? A gente pagou, né? Nossos encargos aqui. Isso aqui... Ah, a gente pode mandar pra mais alguém. Vamos habilitar, galera. Vamos tentar habilitar aqui. Vamos lá pro Zork. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa com eles. A gente pode diminuir o strength do Lord of Evil em menos um. O que é bom. A gente pode aumentar a reputação com eles em 30 pontos. Perder um pouquinho com os Piscents. E perder 40 de ouro. A gente pode receber simplesmente 100 de mana natural. Ou a gente pode aumentar em 10. A nossa reputação. Que ativaria o bônus deles. E aí, galera. O que a gente faz? Beleza, galera. A gente vai pegar o 100 de mana verde aqui. Já vamos ativar, inclusive. Pra pegar alguma coisa aqui. Quando o estudante tiver pelo menos nível 3 de duidismo. Ele vai se tornar um Sylvan Kings, né? E ele vai ficar menos cansado. Isso aqui é insano. Isso aqui é bom, mas é muito específico. Então, vamos pra próxima. Ativa a sala pra melhorar o herbalismo da galera. Isso aqui é muito bom, né? Bom, galera. Nesse caso aqui, essa primeira carta é meio inútil pra gente. Porque a gente não tá ensinando duidismo. Não faz muito sentido agora pra gente. Nós temos o quadro do herbalista aqui. Que vai ensinar o herbalismo enquanto a pessoa tá lá parada. Ela vai tá lá fazendo outra coisa. Aprendendo outra coisa, por exemplo. E ela vai tá aprendendo o herbalismo. E tem esse item aqui também, que você coloca numa sala. E todas as salas adjacentes, elas se tornam mais eficientes. Também um item muito bom, tá? A galera tá falando pra gente pegar esse item. Eu acho que esse item faz sentido pra gente. Vamos pegar ele. E vamos decidir onde a gente vai colocar. Vamos pegar ele aqui. Onde a gente coloca, galera? Ok, galera. Vamos usar ela nessa sala. Porque essa sala aqui, ela vai se tornar mais efetiva ainda. Essa sala aqui vai ganhar o bônus. Essa sala aqui vai ganhar o bônus. E possíveis outras duas aqui. Além dessa e além dessa. Então isso aqui ficou muito insano, tá? Não tá apontando. Ah, simplesmente vai mais rápido, né? Não dá pra... Ah, eu poderia tirar? Outro clique. Ah, eu pego até falta minha mão. Ah, de fato eu posso tirar. Porque... Ah, nós temos 100 de mana aqui, galera. Do deck de alquimia. Vamos abrir ele. Vamos ver o que que aparece pra gente. Livraria. Que é bom. É bom, não é ruim. Ah, tem um óculos de proteção, né? Que basicamente quando um estudante tiver nível 2 em poção. Ah, ele vai... O quê? Ele vai receber uns óculos de proteção, né? Ah, que em particular vai gerar dinheiro. Ah... Que não é ruim. E nós temos também a sala de runa. Que também não é ruim. É mais uma coisa pra se aprender em alquimia. E aí, galera? O que que a gente pega? Beleza, galera. Nós vamos de livraria aqui. E eu acho que eu vou colocar ela aqui, inclusive, ó. Justamente já pra ganhar bônus da galera. Tá? Eu acho que é uma boa ideia. Vamos colocar ela... Desse lado. Bom, pronto. Ok. Porque ela ganhou bônus dessa sala aqui. Certo? Certo. Deixa aí as coisas acontecerem. Pagamos os nossos termos aqui. Mais alunos. Vamos ver a galera chegando aqui. Heavy Sleeper não é tão bom. É miserável, que é bem ruim. Aprende magia da natureza muito rápido. Aprende o quê? Os últimos livros de magia muito rápido. E é smart. Cara, essa pessoa aqui pode ser insana. Geralmente, galera, por ser miserable aqui, que ela vai gerar 50% a menos de dinheiro pra gente, basicamente. Geralmente, você joga fora. Mas o fato dela ser smart e o fato dela ser passionate, né? Faz uma ótima opção aqui pra tamboril. Conversa. Devagar. Paga muito bem. Agressivo. Got. Ok? E argüime. Tá bom. Vem pra gerar o class. Simplesmente você paga bem. Igual. Ok. Vamos clicar aqui. Uh, Battlefield. O que foi? Vocês voltaram do Battlefield, o que você quer? Pode ter consequências mais tarde. Ela quer menos 50 de mana. A gente não tem como fazer isso, o quê? A gente tem uma enfermaria. Então, a gente pode aumentar a nossa reputação em mais 5, que é muito bom. Ou a gente pode simplesmente perder 10 de coisa com aquisição. Nesse caso aqui, galera, não tem nem o que falar, né? A única opção decente é essa aqui. Vai pra enfermaria e a gente cuida de você. Certo? Beleza. Vamos com a opção aqui da enfermaria, galera. Pode ser que as consequências sejam boas ou ruins, né? Por enquanto, a gente não tá girando tanto dinheiro assim. Shadow Deck. Ó. 100 pontos de Shadow Deck. Vamos rolar ele aqui. Vamos ver o que vai aparecer. Demonic Horns. Que quando ele atingir nível 3 em Demonologia, ele vai ganhar os chifres aqui de demônio. E agora eles vão fazer duas vezes mais dano quando ele estiver em combate. Meio inútil pra gente nesse momento. Demonic Chamber, que vai basicamente ensinar a demonologia pros personagens. Não é tão ruim. Ou a gente pode pegar esse... O que? Esse carinha aqui. Então, os não humanos, tá? Que são os elfos, vampiros, etc. Trabalhando nessa sala. Vão melhorar na sua magia. As disciplinas de magia que eles já sabem. Uh. Essa sala aqui é insana, hein? Beleza, galera. Depois de conversar com a galera, nós decidimos que é melhor pegar demonologia. Ok? Vamos pegar aqui e já vamos colocar. Nesse caso, eu vou colocar ela aqui, né? Justamente pra aproveitar o bônus aqui da galera. Vamos colocar aqui. Vamos ver. Medíocre. Uh. Dois medíocres. Sério? Nossa. Que insano, cara. Vamos ver. How could I e Comical... Não é Clancy. É horrível. Meu Deus. Ai, Deus do céu. Esse cara aqui fica cansado e é Heavy Sleeper. Uh. Tá bom, galera. Eu fiz um desclique aqui. Infelizmente, contratei um professor. Elis Valeris. Foi uma péssima rolagem dos professores, mas é o que tem pra hoje, né? Então, deixa aí. Deixa eles ensinando demonologia, hein? Vamos enrolar aqui a carta. Uh. Arcane Crystal Staff. Quando o estudante tiver pelo menos nível 3 em Elementalista e nível 2 em Encantamento, ele vai ganhar um staff, né? De Cristal Arcano. Agora eles vão aprender todas as magias 25% mais rápido. Isso aqui é insano. Insano. Tá? É bem específico, mas em particular, o pessoal do Tamboril tem grande chance de pegar isso aqui. Ah. Tem o chapéu mágico aqui, né? Todos os professores ativos nessa sala têm a chance de melhorar a sua pedagogia. Nossa. Isso aqui é muito bom. Ah. E a gente tem também o Intermedicional Room. Que tem Portal Magic. Uh. Eu acho que a gente precisa de Portal Magic, galera. Galera. Talvez a rolagem mais debatida aqui, né? A galera queria que a gente pegasse o Intermedicional Room. Eu acho que a gente vai pegar o Magic on Hat. Por quê? A Magic on Hat, na sala dos professores, que eu não lembro onde está. Acho que ela está... Cadê? Aqui? Deixa eu achar. Aqui. É essa, né? Ah, exatamente. Aqui que a galera pode descansar. O que acontece? Coloca o Magic on Hat aqui, galera. Então, toda vez que um professor for descansar aqui, ele tem chance de melhorar a pedagogia. Eu acho que esse combo aqui é muito forte, tá? Então, deixa isso aí. Por mais que a gente queira, sim, melhorar a nossa produção de magia arcana e tudo mais, né? O fato da gente poder melhorar a... Poder melhorar a pedagogia do professor é muito forte. Vamos ver o que aconteceu aqui. A gente pagou as despensas, ok? O que está rolando aqui? My Beautiful Archmage. A gente pode receber um Archmage, que é muito bom. Ganhar 10 de prestígio por isso. Perder 5 de prestígio. Ou fazer alguma outra coisa que a gente não consegue fazer. É isso. Tá bom, né? A gente ganha a quest de Archmage, que não é tão bom. Mas a gente ganha 10 de prestígio. I don't know, guys. O que vocês acham que a gente deveria pegar? Ok. Todo mundo voltou pra pegar isso aqui, que vai me dar mais uma quest. A gente já olha o que ela faz. Vamos clicar aqui que tem mais estudantes. Chegou. Vai ficar 5 anos. Médio. Dumb. Dumb é meio meia, né? Não aprende arcana... Velho. Meu Deus. Eu não... Ok. A galera aqui que a gente pega esse personagem pra Nazgarnic. Eu vou pegar. Geralmente eu jogaria fora. Bit Slow, ok? Got. Que não aprende Light Magic. E paga muito bem. Uh! Esse cara aqui a gente pode pegar. Cotic Evil vai pra Nazgarnic. Beleza, ok? Mais pessoas ali em Nazgarnic. E galera, sabe o que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio por aqui. Se você que tá me acompanhando no YouTube, muito obrigado por me assistir. Antes de sair do vídeo, não esqueça de curtir. Se inscrever no canal, se você é o seu amigo do canal. Seja muito bem-vindo. E também, deixa aqui nos comentários o que vocês acham que a gente deveria focar. Se vocês estão gostando da série, a gente deveria continuar. Tá bom? Eu gosto do respaldo de vocês e a gente continua com a minha companhia. Mais um prazer ter pra vocês comigo. Um pequeno abraço do Aka. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.